Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Obrigado.